Quando surgiu a história do Queiroz, isso no final de 2018, logo após a vitória eleitoral do Bolsonaro, a gente já sabia que isso pairaria sobre todo o governo Bolsonaro, porque você tinha ali uma história envolvendo o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, e um amigo de décadas do presidente eleito. Porém, logo em seguida, surge a história do cheque depositado na conta da primeira-dama, a Michele Bolsonaro, e que passava de ser algo relacionado a filho e amigo e passa a trazer o problema, o furacão Queiroz, para dentro da casa do Bolsonaro, para a conta bancária da esposa dele. E daí Bolsonaro se justificou dizendo o seguinte, na verdade não foram 28 mil reais, foram 40 mil reais, foi um empréstimo que eu fiz por Queiroz, um amigo que eu conheço sei lá há quantos anos, e tentou apaziguar o assunto. O assunto não morreu. Então, recentemente, a gente viu agora, segundo uma reportagem da revista Cruzoé, que na verdade foram vários cheques depositados na conta da Michele, totalizando 89 mil reais. E aí fica mais difícil explicar, porque a gente fala de um valor alto aqui, né? 28 mil reais já era o valor alto, mas 89 mil reais é muito mais alto ainda. E o Bolsonaro deu a seguinte resposta ontem, quando perguntado sobre isso, né? Foi um jornalista, foi um repórter do jornal O Globo, e perguntou o seguinte para o presidente. Presidente Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz? E o Bolsonaro não gostou nem um pouco da pergunta, como ele geralmente não gosta desse tipo de indagações quando ele é posto contra a parede, às vezes ele vai embora, às vezes ele xinga, às vezes ele, sabe, agride verbalmente os jornalistas. E ele respondeu o seguinte para o repórter, estou com vontade de encher tua boca de porrada, tá? Seu safado. E é óbvio, né, que essa resposta do Bolsonaro vindo do presidente da república, alguém que tem que cumprir, sabe, um certo comportamento ético na presidência, tem o decoro presidencial, isso caiu muito mal, porque isso aqui se une a uma série de ataques que ele já fez ao longo de tanto tempo contra a imprensa. Eu nem vou colocar o vídeo do Bolsonaro falando isso aqui, porque o YouTube simplesmente não sabe, sabe, separar as coisas. Se eu ponho aqui um vídeo do Bolsonaro falando uma coisa assim, eles vão tesourar o vídeo. Mas basta nos pensar, por exemplo, ano passado, quando o indagado sobre esse assunto ainda, ele vai lá e responde o seguinte. O senhor que emprestou o dinheiro ao Queiroz, não entendia o que é aquele trecho. Sim? Aqueles 24 mil? Não, não foram 24 mil, foram 40 mil. Esse aqui é o local. Ó, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Simplesmente você vê um sujeito que é totalmente intelectualmente e emocionalmente despreparado pro cargo que exerce. Isso não é de hoje, né? Muita gente tem atribuído o crescimento da popularidade do Bolsonaro a vários fatores e um deles ao auxílio emergencial durante a pandemia, né? 600 reais que, segundo eu estava vendo aqui, retirou milhões de brasileiros da miséria. E é muito triste, é muito triste você pensar que um país inteiro, sabe, está dependendo de um valor tão baixo assim, 600 reais, pra sobreviver na pandemia e que pessoas, sabe, saíram da miséria por causa disso. É realmente... é triste, é triste. Então, em parte, a gente sabe que esse auxílio tem sim ajudado a aumentar a aprovação do Bolsonaro. É um dinheiro que está salvando vidas agora. São pessoas que não estão morrendo de fome porque estão recebendo esse valor. Por outro lado, um outro aspecto que tem, de certo modo, contribuído pra aumentar a aprovação do Bolsonaro é o fato de que ele compreendeu, não sei se ele compreendeu ou se ele foi pressionado a isso, é o fato de o Bolsonaro ter calado a boca. Se vocês repararam, nas últimas semanas aqui, o Bolsonaro simplesmente tem evitado aparecer em entrevistas, falar, sabe, com o chiqueirinho dele lá, os apoiadores. Ele tem evitado aparecer em público falando suas asneiras, falando suas merdas. Porque você tinha um presidente que criava constantemente crises desnecessárias simplesmente porque ele não sabia calar a boca. Era um sujeito que o tempo todo antagonizava a imprensa, antagonizava a oposição política, antagonizava diferentes grupos e estava frequentemente instigando, polarizando a população. Então, quando ele fica quieto, quando ele vai lá e para de abrir a boca e ficar falando besteira, isso, na percepção coletiva, de certo modo, dá a impressão pras pessoas de que ele foi domesticado. E isso não é verdade. Obviamente que, mesmo quieto, ele está fazendo besteira no governo. Mas a percepção é de que ele compreendeu o papel dele como presidente. Daí ele vem e diz isso. Ele vem aqui e, de certo modo, ameaça um jornalista, dizendo que a vontade de encher de porrada o jornalista. Então você percebe que, por trás dessa falsa impressão de que o Bolsonaro agora se contém, você tem um sujeito que é indomável nesse sentido. É um sujeito que é imprevisível e que continua causando essas crises sempre que se manifesta publicamente. É um chucro. Os brasileiros votaram num chucro incompetente para governar o Brasil. E, nesse momento, isso já não deveria ser surpresa para ninguém. Todos sabem quem é o Bolsonaro. Esse tipo de embate, de confronto do Bolsonaro com os jornalistas, demonstra, por um lado, a importância da imprensa, que a gente tem que ressaltar aqui, uma imprensa livre, independente, que esteja fiscalizando os poderosos, se essas histórias do Queiroz aqui, se essa história da Rachadinha, se essa história dos cheques na conta da Michelle Bolsonaro estão vindo à toa, é porque você tem uma imprensa que pode fazer isso, que tem essa liberdade, que pode expor os desmandos dos poderosos, que pode vir a público e revelar esse tipo de coisa, porque, em certos países, isso não é possível. Então, por um lado, tem esse aspecto, a livre imprensa exercendo seu papel de imprensa. E, por outro lado, um governante com um perfil autoritário que despreza esse tipo de liberdade, que despreza esse tipo de transparência, como ele tem feito em vários outros aspectos também, como, por exemplo, ocultando os dados do INPE sobre as queimadas, ou tentando ocultar os dados sobre as mortes por coronavírus, os novos contágios, como tentaram fazer no Ministério da Saúde. Ou seja, é alguém que não preza pela transparência, é alguém que não valoriza essa liberdade institucional, democrática, de que a imprensa possa fazer esse trabalho. E eu quero aproveitar essa circunstância, porque, na minha percepção, tem tudo a ver com o documentário que eu mencionei ontem, do Brasil Paralelo, que se chama Os Donos da Verdade, no qual eles falam sobre fake news, no qual eles falam sobre o Supremo Tribunal Federal, condenando inquéritos contra cidadãos que teriam ameaçado o Supremo, ou que teriam feito fake news contra o Supremo. É interessante perceber como a extrema-direita tem uma visão distorcida da livre expressão e da liberdade de imprensa, porque são coisas, são direitos correlatos, até onde eu entenda. Porque toda liberdade nossa, toda liberdade nossa, ela tem seu limite. Ela tem seu limite e o limite é a lei. O limite é como essa liberdade sua vai prejudicar os demais também. Então, por exemplo, a livre imprensa também tem seus limites. Se eles vão lá e publicam uma reportagem que seja difamatória ou caluniosa, a pessoa ofendida, a pessoa prejudicada, tem todo o direito de processar a imprensa e receber, sabe, uma indenização por isso. Como acontece em diferentes circunstâncias? Muitas vezes aconteceu isso. Jornalistas pagaram a indenização porque fizeram uma reportagem que prejudicava a imagem de alguém. Então, isso acontece. O fato de a imprensa ser livre não quer dizer que ela não tenha a menor responsabilidade sobre aquilo que ela diz. Não quer dizer que uma pessoa, um jornalista, não possa ser penalizado por aquilo que ele diz também, caso seja mentiroso, por exemplo. Então, as liberdades existentes e que são convencionadas, na verdade, porque não existe livre expressão na natureza, isso é uma invenção até moderna, na verdade, de que você pode se expressar livremente, mesmo isso está constrangido por limites. E o que o Brasil Paralelo faz é que uma óbvia defesa do governo Bolsonaro e dos olavistas, e da extrema-direita também, dessa mentalidade populista de direita agora, de extrema-direita, é tentar defender o indefensável, na verdade, que é o discurso de ódio, que é o discurso difamatório, que é o discurso intolerante. E que é o tipo de discurso que, como a gente sabe, levou à eleição do Bolsonaro. O Bolsonaro foi alguém que foi eleito porque muita gente pensava que ele dizia a verdade, que ele era alguém que não tinha medo do politicamente correto, que ele não tinha medo do mimimi, que ele dizia as coisas como elas eram. E isso significava, para muita gente, para muito eleitor do Bolsonaro, ser racista, ser homofóbico, ser misógino, ser intolerante, ter um discurso autoritário, que são os elementos que compuseram o imaginário do Bolsonaro e que não são colaterais ao Bolsonaro, são a essência do bolsonarismo. Esse tipo de discurso inflamado, agressivo e que pode instigar a violência está na essência do bolsonarismo. Esse tipo de reação que ele tem com jornalistas, isso não é, sabe, uma anomalia do Bolsonaro. Isso é o Bolsonaro. Porque ele já fazia isso anteriormente. Se você acompanha entrevistas do passado do Bolsonaro, de 10 anos atrás, ele já fazia isso com jornalistas. É o modo como ele sempre antagonizou quem cobrava alguma coisa dele, quem o confrontava. Então, mesmo a livre expressão tem os seus limites, óbvios, na verdade. E os limites são a lei. Outra coisa que esse documentário tenta defender é o caráter do debate como uma busca pela verdade. Como se a verdade, e aqui eles me soam totalmente pós-moderno, como se a verdade fosse uma construção. Eu já disse isso anteriormente pra vocês, na verdade, eu penso que em vários assuntos a verdade é de fato uma construção. Por exemplo, se é lícito... Essa é uma indagação que surgiu, moderna, na verdade, né? Se é lícito escravizar ou matar prisioneiros de guerra. Em muitos povos da antiguidade, isso não era uma questão, isso não era uma dúvida. Você venceu uma guerra, você venceu uma batalha, você vai lá e mata seus inimigos. Você vai lá e escraviza seus inimigos e suas famílias também. Mas da modernidade em diante, isso passa a se tornar um assunto moral. Isso passa a se tornar uma questão, de fato, como a gente procede, mesmo com quem é inimigo. Como é que a gente procede com quem perdeu uma guerra. E daí passam a surgir normas internacionais de como lidar com isso. Porque você não pode massacrar os perdedores. Embora nem sempre se cumpra essas regras, embora nem sempre se cumpra em guerras esses preceitos, mas, pelo menos, em linhas gerais, em tese, é o que norteia os combates modernos. Mas é uma invenção. Isso não existe na natureza. Não há nenhuma regra na natureza, em nossos instintos humanos, que nos proíbam, que nos coíbam de matar um inimigo depois de uma guerra. Assim como roubar, por exemplo. Não há nada intrínseco no ser humano que nos impeça de roubar alguma coisa, de furtar algum pertence de alguém. Isso aqui é uma norma construída socialmente para manter a coesão social. Para evitar que uma sociedade, um povo, degringole e passe a violência. Então, muitas das nossas leis, do Código Penal, por exemplo, são convenções sociais. São invenções. Não são verdadeiras, no sentido de que elas estão calcadas em algo essencial que está além do ser humano. Elas são invenções humanas. Isso é muito diferente, por exemplo, de dizer que a água entra em ebulição a 100 graus, em condições ideais de pressão. É diferente. É claro que a temperatura de 100 graus é uma convenção humana também. Mas você está dizendo uma coisa que é fatual. É muito diferente, por exemplo, de você dizer que ontem Bolsonaro foi e disse a um repórter que estou com vontade de deixar tua cara de porrada, tá. Porque você tem vídeo isso, você tem a imagem do Bolsonaro dizendo isso. Então, é fatual. Isso é uma verdade, independentemente de uma convenção social. Nós não precisamos de que as pessoas olhem isso e julguem coletivamente se o Bolsonaro disse isso ou não. Porque ele disse, você tem gravado isso. O que é coletivo é a noção de que se essa frase dele é moralmente, socialmente aceita ou não. Você tem bolsonaristas, por exemplo, que acham que aceitam isso. Que ele tem o direito de falar isso. ele foi ofendido pelo jornalista. Quando o jornalista vai lá e indaga o Bolsonaro como é que quase 90 mil reais foi parar na conta da primeira dama, é uma ofensa ao presidente. Quem é esse jornalista? Quem ele pensa que é para indagar o presidente sobre isso? Sobre suas contas privadas? Tem bolsonarista que pensa isso. Mas, para uma grande parcela da população, isso não apenas é legítimo ser indagado, como é o trabalho do jornalista. Que é imoral e que é antiético que o presidente responda desse modo. Mas isso aqui é de fato uma convenção. Isso aqui é de fato uma noção social. A ética, normalmente, é uma noção coletiva social de como não prejudicar os demais para que isso aqui não desestabilize toda a sociedade na qual a gente viva e que não leve a atos agressivos e que não leve a desintegração da sociedade. Em todos os assuntos, a gente chega à verdade deles através do debate. Em alguns assuntos, ou em muitos assuntos, a gente possui de fato verdades objetivas. que a gente pode olhar para o mundo, olha só, o mundo opera assim. Isso aconteceu. A gente tem provas disso. Isso não se dá na dialética. Isso não se dá no diálogo, no debate. Porque nesse tipo de situação, nesse tipo de debate, nem sempre vence o debate quem tem a verdade ou quem tem os fatos ou quem conhece melhor a realidade. Mas sim quem se articula melhor. Quem é mais desinibido, quem é mais treinado em oratória, em retórica para poder vencer o debate. Em muitas questões, a verdade sobre o mundo, a verdade entre aspas aqui, é uma construção social. É uma compreensão coletiva sobre o mundo. Mas em outros assuntos, a verdade é objetiva. Você pode olhar para o mundo e olhar aqui, olha, viu? Isso aqui aconteceu. Foi assim que aconteceu. Certamente, esse assunto aqui da verdade e da livre expressão e da livre imprensa vai voltar várias vezes porque, sinceramente, a gente está no mundo agora no qual a gente vê ataques constantes à imprensa, vindo do próprio presidente da república, nesse caso, uma pessoa que não sabe o que é transparência, não sabe o que é ser cobrado, como lidar com isso por atos feitos por sua família e que estão diretamente relacionadas a ele também. O Queiroz era amigo do Bolsonaro. A Michele Bolsonaro é esposa do Bolsonaro. E o dinheiro que ela recebeu, possivelmente, não tem a ver com a Michele Bolsonaro, mas tem a ver com o Bolsonaro. Então, é óbvio que ele tem que se explicar porque ele é o presidente da república. Certamente, como eu disse, vão voltar às questões da verdade. O que é verdade e como isso impacta o mundo de hoje? Porque a gente chegou num ponto agora que a gente tem que vir aqui reforçar que, pelo menos, algumas verdades são objetivas de fato, que a gente tem que olhar para o mundo e ver as coisas. Porque enquanto o Brasil Paralelo, que é um veículo de propaganda do lado da vista está preocupado com quem são os donos da verdade, a gente aqui está preocupado com quem são os inimigos da verdade, pessoas que estão o tempo todo se torcendo os fatos e a realidade para uma agenda ideológica de poder. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, sobre a fala do Bolsonaro ontem atacando o jornalista do Globo, a resposta que ele deu, se essa é uma resposta digna de um presidente, o que isso significa para a imprensa, esse tipo de ataques e como isso pode ter desdobramentos também. Me digam aí no comentário o que vocês pensam sobre isso. Confira hoje porque só hoje estarão de graça vários livros meus, eu vou citar quais são aqui, vão lá na Amazon, esses livros estão de graça, realmente de graça, é só você ir lá, vocês podem baixar hoje A Impureza da Minha Mão Esquerda, um livro de contos, vocês podem baixar um livro de contos também Fantasmas, Vampiros, Demônios e Histórias de Outros Monstros, de Terror, vocês podem baixar a tradução francesa do livro sobre o Bolsonaro que se chama Ma Especialité C'esté Tue, Comment Bolsonaro c'esté paré do Brésil, que é a tradução do livro sobre o Bolsonaro, vocês podem baixar hoje O Covido dos Inocentes, Margor Adomecida, O Homem Pós-Histórico e Contos sobre o Futuro, e podem baixar também a tradução em inglês do Covido dos Inocentes que se chama The Innocent Thugs, A Mafia Story. Todos esses livros estão de graça na Amazon hoje, só hoje, vocês podem ir lá, baixar esses livros, conferir o que eu escrevo, ler, e depois mandar um comentário também sobre o que vocês acharam. Me digam o que vocês pensam sobre esse assunto de hoje aqui sobre o Bolsonaro, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, assine o canal, se torne membro do canal para dar um apoio aqui também, confira esses meus livros aqui e também confira na pré-venda O Rei de Judeus, na Cota Editorial e também o meu livro sobre o Bolsonaro, Minha Especialidade a Matar. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau! Tchau!